Olá, pulgadas e pulgadas! Bem-vindos a mais um Surgado na Saúde. Hoje eu te convido para conversar sobre herpes zoster. E já te lanço uma dúvida. Ela é diferente da herpes simples? Que nunca ouviu falar sobre isso? Você também tem várias dúvidas sobre? Então vem comigo, vamos pulgar juntos nesse assunto. E como eu nunca ando sozinho, convidamos a doutora Ana Carolina Gomes Ferreira para bater um papo e tirar todas as nossas dúvidas e a de você que mandou para a gente sobre esse assunto. Tá bom? Vamos lá? Olá doutora, tudo bem? Olá, tudo jóia! Doutora, esse assunto difícil de falar, herpes zoster, vem de uma das nossas pulgadas. Ela estava com uma dúvida, mandou um tema e nós vamos hoje trocar as ideias para agradecer com a senhora. sobre esse tema, doutora? Muito bom, é um tema importante. Eu recebo direto no consultório pessoas com dúvidas e com queixas sobre esse vírus. Então já vai a primeira pergunta. O que é a herpes zoster e ela é diferente da herpes simples, doutora? Sim, os dois são vírus. São uns tipos de vírus. O herpes simples, como o nome já fala, é causado pelo herpes simples vírus que tem o tipo 1 e 2. Já a herpes zoster, ela é causada por um vírus chamado varicela zoster, que é o mesmo vírus da catapora. E quais são os sintomas parecidos também com a catapora? Pode ser. Geralmente ela vem, ela aparece como bolhas d'água, né? Ou vesículas. Elas vêm juntas. Geralmente ela causa muita dor, uma dor que pode parecer uma queimação. O relato é de dor muito forte. E ela segue o caminho de um nervo. Então ela pode aparecer em qualquer lugar do corpo, mas é muito comum no tronco. E aí, por exemplo, começar embaixo da mama e irradiar para o dorso ou no rosto, pegando o trajeto do nervo trigêmeo ou qualquer outro nervo. Doutora, e como ela é parecida com a catapora, qual que existe, qual que é a relação? O diagnóstico é mais complicado, fica em dúvida? Como que funciona isso, doutora? Então, o diagnóstico é principalmente pela faixa etária e pela epidemiologia que a gente fala. É o quadro clínico mesmo. O médico olha, conversa, faz, né? Conversa sobre como que começou e tudo e faz o diagnóstico pela característica da doença. A gente não faz um diagnóstico laboratorial, usualmente não. E como que ocorre a transmissão? A transmissão, ela acontece, ela pode acontecer do contato com o líquido das bolhas, né? Com a boca ou os olhos, mas pode acontecer também através da parte respiratória. Porque a pessoa que está com a lesão, quando a bolinha estoura o vírus, ele fica no ar. Então, é muito comum. Por isso que antigamente, quando as crianças... Eu falo antigamente porque hoje em dia a gente tem vacina e a gente vê bem pouca catapora, graças a Deus. Mas, antigamente, quando um menino pegava, todo mundo pegava. Não era só porque encostava, era porque tinha essa transmissão também pelo ar. E quais são os fatores de riscos associados ao desenvolvimento da EPS, doutora? Então, ele está bem associado com a redução da imunidade. Então, geralmente, pessoas com mais de 50 anos, pessoas que têm alguma doença crônica, principalmente doenças mais graves, como diabetes, o etilismo, doenças reumatológicas, pessoas que usam imunossupressores, pessoas com cânceres que fazem quimioterapia ou precisam de alguma outra medicação mais forte ou, às vezes, pessoas que passam por um estresse muito forte. E aí, ela acaba tendo uma liberação de cortisol que abaixa a imunidade e aumenta a chance de manifestar a EPS. Então, ela já falou mais um pouco sobre o diagnóstico. O que você vai falar? Mais um pouquinho sobre o diagnóstico e quais as complicações dessa EPS também, doutora? Podemos juntar as duas? Sim. Então, o diagnóstico, ele é basicamente clínico. O médico, ele vai... A pessoa vai sentir a dor, vai ter as vesículas, vai ao médico. E o médico, conversando com a pessoa, através da identificação da história, de como que aconteceu, ele vai fazer o diagnóstico. E sobre... As complicações. As complicações. A complicação mais comum é uma que chama neurofatia herpética. Como eu falei, como ele geralmente segue o caminho do nervo, o EPS, ele não tem cura, ele fica guardado dentro de um local que chama núcleo desses nervos mesmo e aí ele causa uma dor muito forte. E é uma dor que não é... É uma dor comum que melhora com o T-Pirona para a Cetanol. Ela é uma dor neural. Ela é uma dor do nervo. Então, o tratamento é um tratamento diferenciado. Outra complicação que pode acontecer é quando o EPS, ele acontece no rosto. Então, pode acontecer de levar problemas no olho, inclusive cegueira, dependendo da idade e se trata ou não, pode levar a zumbido no ouvido, redução da fluidade auditiva e vários outros problemas. Como a senhora já falou que ele não tem cura, ele tem vacina igual ao Catapora? Ele tem vacina. Agora, a gente tem dois tipos de vacina para o EPS, o Oster. As vacinas, geralmente, elas são indicadas, elas ainda não têm o SUS, mas elas têm a maioria dos locais que fazem a vacina particular. A vacina, ela é indicada, geralmente, para as pessoas com mais de 50 anos ou as pessoas que têm mais de 18 anos e algum problema de imunidade. Então, tem alguma daquelas doenças que eu falei que é hematológica ou um câncer, ou uma pessoa que vive com HIV. Então, algumas doenças específicas. Como a senhora mencionou a idade, então, a EPS pode afetar pessoas de todas as idades ou em um grupo específico? Não, geralmente, são pessoas acima de 50 anos. Mas, cada vez mais, eu acho que pelo estresse da vida moderna, eu tenho visto pessoas mais jovens com EPS. E, geralmente, igual eu falei antes, é seguido de um... após um grande estresse. A pessoa tem um grande estresse e aí, após aquele período de estresse ou após alguns dias do estresse, ela manifesta com a hematológica. E quanto antes eu ir atrás do tratamento, é melhor, né, doutora? Sim. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente começa o tratamento, menor a chance de ter complicação. A neuropatia repete, igual eu falei, que é a complicação mais comum, mais dolorosa, o jeito de evitar é começar o tratamento precoce. Então, teve uma dor em queimação muito forte, sem queimar, sem ter alguma outra coisa, mesmo que não tenha lesão, vale a pena procurar um médico. Então, para o tratamento que a gente vê, como que é esse tratamento? E o tratamento, ele é feito com antivirais. O antiviral mais comum que a gente tem é o aciclovir. A gente usa uma dose mais alta do que para tratar o herpes simples. E a gente tem outros antivirais, que é o fanciclovir e o valaciclovir, que são medicamentos um pouco mais caros, mas o efeito é o mesmo. O aciclovir que tem no SUS ou o valaciclovir que você compra na farmácia, eles vão ter o mesmo efeito. O importante é procurar o médico cedo e começar a tratar cedo. Por falar em cedo, quais são as medidas preventivas, doutor, que a gente pode tomar? Então, é lavar sem ter as mãos. Se você tiver contato com uma pessoa que está com o vírus, que está com a manifestação, na verdade, se você precisou tocar naquela pessoa, lava a mão, de preferência usa máscara e a vacina para o grupo de risco. As pessoas que estão acima de 50 anos que têm condição de tomar a vacina, não vale a pena. E qual é a relação entre o sistema imunológico enfraquecido e o risco de desenvolver a erva? Então, como o vírus mora dentro do núcleo do nervo, ele fica lá, mas a gente fala dormindo porque ele não manifesta, que se chama latente. Mas ele está replicando o tempo todo, só que ele está replicando devagarzinho. Quando o sistema imunológico está baixa, por algum motivo, o que ele faz? Ele vê naquilo uma oportunidade. E aí ele começa a multiplicar muito, 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 muito e começa a dar sintoma. Então, esse que é um dos principais problemas de baixar a imunidade. Ele vê aquilo como uma oportunidade de se manifestar. E pode ser confundido com outras, essas dermatológicas, doutora? Principalmente queimaduras, queimaduras de sol, mas às vezes a gente não lembra, queimaduras de limão ou outra substância que pode dar bolha. Então, às vezes acontece. Às vezes, principalmente queimadura, eu acho. Outras, pode acontecer a confusão, mas é menos frequente. E a epizóscita, ela é uma condição recorrente, doutora? Pode parecer a sumir? Como eu falei, ela não tem cura. Então, o que eu vejo mais comumente, a pessoa ter uma vez e não voltar. Mas pessoas que já são mais debilitadas, por exemplo, uma pessoa que tem um diabetes, sofreu um AVC e já é acamada, ela vai ter uma imunidade que vai ser baixa. Então, ela pode ter, ela tem uma chance maior de ter CERP recorrente do que uma pessoa que passou por um estresse e teve um episódio com 30 anos de idade. Então, quanto mais baixa a imunidade, maior a chance de recorrência. Mas a maioria dos casos tem uma vez e não tem mais. Pelo menos isso. Perfeito. E como que a gente acha a senhora, então, nas redes sociais, doutora? Então, o melhor jeito de me achar é no Instagram, arroba doutora Ana Gomper, de Gomes Pereira, junto. E se tiver alguma dúvida, pode falar com vocês ou pode falar comigo diretamente, pelo direte. Se não quiser colocar o número no comentário, já sabe, pode mandar um e-mail pra gente. Qual é essa pessoa que nos assistiu e nos mandou um e-mail solicitando essa pauta? Você pode anotar aí, comunica.com.br Nós vamos ficando por aqui. Vou tentar entender um pouco mais sobre esse, principalmente, esse nome difícil de falar. Entendei bastante pra falar ele. Eu e a doutora vamos ficando por aqui. Até o próximo plugado, hein? Tchau, tchau.